Existe uma grande diferença entre a avó do rico e a avó do pobre Primeiro, o nome O nome eu raparei pra prestar atenção que é muito diferente Eu fui na casa do amigo meu um dia desse que é rico O nome da avó do cara é Andréia Andréia Isso é nome de vó, Andréia Vou ser sincero pra você, eu não confio num bolo de uma avó chamada Andréia Eu não confio Vó que chama Andréia, a certeza faz aqueles bolos de massa pronta, sabe? Só bate e bota A avó de verdade chama nome de velho Neide Amélia Marli A avó do cara chamava Andréia O vó do cara chamava Pabllo Isso não é nome de vó, meu Deus do céu O cara chamado Pabllo não sabe plantar Não sabe tirar leite de vaca Pabllo, lá vem o Pabllo com o leite da vaca Não cola O nome de vó é Agrippino Bastião Jeremias Matusalém O nome pelo menos, se a pessoa não for antiga, o nome pelo menos não é antigo Itamar Itamar, que você fala o nome Itamar Eu já imagino o cara com a espingarda nas costas já É o casal Vó tem que ter nome de vó Andréia Essa foi real moço não, cara, Andréia Neide Neide nunca queimou um bolo na vida dela Neide Porque o nome sustenta Neide Aí chega na casa da avó dele A avó dele já vem logo caminhando Abraçando ele Chamando pelo nome e tudo Meu Deus, como tá grande o meu bebê Eric, como você tá grande meu filho A gente chamava ele quando era criança de bebê-lo Por causa que ele tinha um cabelinho pra cima assim Então a gente parava assim Bebê-lo Oi bebê-lo Tá com fome meu filho? Nós fomos comendo esse carro, cereal, energia que dá gosto Eu fiquei indignado Meu Deus, uma avó que sabe o nome do neto Tem que desconfiar dessa avó Porque a avó do rico sabe o nome do neto Ela sabe o nome do neto Agora a avó do pobre Ela tem tanto neto Mas tanto neto Tanto neto Tatara neto Escancha neto Ela tem tanto Que pra ela acertar o nome do neto Ah meu filho Ela fala o nome de tanto filho dos outros Eu pensava que meu nome era diabo Que a avó toda vez que ela me chamava Ela chamava o nome do netudinho No final ela zangava Dente, avó de rico tem porcelana Os dentes todos naturais Ah Winters, mas a minha avó é rica E ela não tem todos os dentes Ela usa dentadura Mas usa corega Corega fita adesiva Ela propaganda que os veios se abraçam Tudo sorrindo, feliz A avó do pobre não Você pode prestar atenção Que a avó do pobre tem a chapa solta A dentadura do pobre é solta Ela brinca com os dentes Minha avó mesmo tava conversando comigo Do nada ela faz isso aqui Lava a roupa Lava a roupa todo dia Eles brincam com os dentes dele A avó rica lá do meu amigo Perguntando se eu já tinha assistido Todas as temporadas de Game of Thrones Olha eu assisto gotcha Assim sensacional Aquele ator que faz um anão Eu acho sensacional Aquele cara que Ele fica de joelho Série inteira gravando Eu trabalho profissional Eu gosto muito Daquela série Entendeu Aquele anão Eu acho um charme Deixa eu falar a verdade Eu comprei até uma cadeirinha de bebê Pra passear com ele Sabe Sensacional A velha assistindo Série Eu fiquei Meu Deus Essa é a diferença Da avó do rico Pra avó do pobre Tchau 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 Tchau